Bom, com esse impacto aí, emoção fortíssima, e agradecendo o Levante Mulher, é claro, num seminário sobre comunicação, a primeira ideia que deve ter ocorrido na batalha é disponibilizar essas imagens para a Rede Globo, convidá-la a botar amanhã no Fantástico, às nove da noite, porque a narrativa dos meios de comunicação de massa seria, produziria uma outra nação, se nós tivéssemos acesso a esse tipo de conteúdo artístico, no lugar de Big Brother Brasil e outros lixos. Na trilha do Franklin Martins ontem à noite, vamos dispensar a nominata para ganhar tempo, agradecer a presença de todas vocês, de todos vocês, eu pessoalmente agradecer a honra de ter sido pela generosidade dos organizadores, a direção do partido, Carlos Henrique Árabe, secretário, a equipe organizadora me deu a honra de coordenar, organizar o tempo de um debate que tem intelectuais do brilho de Marilena Chaui e Juarez Guimarães. Então, estou consciente de que me cabe ser rápido, mas peço licença para pequenas observações. Primeiro, eu estou convidado aqui por ser hoje o presidente da Fundação Sociedade, Trabalho, Cultura e Comunicação, construída por sindicatos de trabalhadores, basicamente, o Metalúrgicos do ABC, Bancários de São Paulo, agora outros sindicatos se aproximando, a PESP, no esforço, inclusive, de sustentação financeira, que é um esforço árduo, a construção da TVT e da Rádio Brasil Atual, muito próxima à Rede Brasil Atual, Brasil de Fato, uma rede que é parte das várias redes que se reúnem aqui hoje, nessa conferência, com o desafio de voltarmos para nossos estados, para nossas cidades, para as nossas oficinas e trincheiras, dispostos a novos patamares. No domingo passado, nesses acontecimentos dramáticos da prisão de Lula, sabemos que, em algum momento, a TVT em São Paulo é um fato histórico, bateu na hora da missa a audiência da Rede Globo, isso mostra o potencial enorme que nós temos, compartilhando, nos articulando, as educativas dos estados que possuem governos democráticos, das universidades, e a conferência foi concebida grandemente para isso. Rapidamente, também, não posso perder a chance de mencionar, pela minha ligação, de tantos de nós com os direitos humanos, que o tema de hoje é direito humano de primeira grandeza. no ano em que comemoramos, no dia 10 de dezembro, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que só saiu naquela data, podia demorar anos ainda, também pelo empenho decisivo de uma mulher, Eleanor Roosevelt, que, já com o marido morto, com seu prestígio, insistiu até que aprovasse os 30 artigos que desdobram livres e iguais em dignidade e direito nascem em todos os seres humanos. A representação artística, que acabamos de ver, o teatro do Levante Mulher, mostra como Hannah Arendt diz que esse artigo primeiro da Declaração não descreve a realidade em lugar nenhum do planeta. Em lugar nenhum do planeta, as pessoas nascem livres e iguais em dignidade, elas nascem presas, nascem desiguais e o avanço dessa declaração é ser um programa político que, pela primeira vez, a pretensa comunidade das nações aprovou. E, lógico, que é uma letra grandemente descumprida em todos os estados. O seu artigo 19, ele diz todas as pessoas têm direito à liberdade de opinião e de expressão. e de buscar receber e difundir ideias e opiniões por todos os meios de expressão e comunicação. É o tema de hoje. E, para passar a palavra, a Marilena Chaui, que combinamos, tem uma fala mais assistência, abrangente, e Juarez Guimarães, depois, com uma preparada um pouco mais concisa. Eu queria que nós realizássemos aqui agora, peço licença para coordenar isso, na sequência dessa tocante manifestação artística teatral de agora, e para depois, já, com a nossa emoção um pouco extravasada pela voz, pelos gritos que eu vou propor, a gente se concentre para ouvir com bastante serenidade, profundidade, as duas falas. Eu vou pedir que a gente se levante e grite aqui por três vezes, eu vou contar até três, um, dois, três, e nós vamos gritar juntos. com o volume crescente da primeira para a terceira vez, bom dia, Lula. Um, dois, três. Bom dia, Lula! Bom dia, Lula! Bom dia, Lula! Bom dia, Lula!